O que é que é essa faca aí? Logo agora eu morde um jico na água. O que é isso? O que é isso? Toma o que tu mereces! Toma, acaba logo com isso. Agora você vai dar um passeio. Quando o canário abre o bico, Fecha-se o tempo, meu bem. Correm menino e mulher, Correm os homens também. Chore quem tem de chorar, Que eu não sou pai de ninguém. Ei, boi! Quando o canário abre o bico, Fecha-se o tempo, meu bem. Correm menino e mulher, Correm os homens também. Chore quem tem de chorar. Torrem o fã de mim, Gratiam, Que guiam os homens também. Vamos embora, Lucia. Eles podem voltar. Os homens de Campo Real. Os teus pais estão com Deus. 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 Mais um ano de seca, mais um ano de morte. Diz-te o mar, é o jardim da vida. E o sertão, o roçado da morte. Dizia, me leva para ver o mar. Me leva. Vai, vai. Você está pensando sempre na sua vingança, não é? Não é bom passar a vida ouvindo a chamação dos mortos. É ruim. Noito passada havia uma zelação com o Escauá. Era um aviso. Deus não quer que eu veja o mar. Mas eu quero que você veja. Promete que vai embora do Campo Real. Promete que vai ver o mar. Promete. Padrinho! 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 Vamos lá. Para o teu gosto, eu ia embora, padrinha. Para longe, para ver o mar. Posso não, meu padrinho. Posso não. Eu fico. Sigo a minha sina. Depois eu vou ver o mar. Eu fico. 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 Vamos lá. Alexandre, meu irmão. Paulino. E a viagem? Foi ótima. Meu Deus, está seco por aqui. Ainda se fosse só a seca. O que é? Problemas? Os vagabundos criando caso por terra. Bobagem. E os americanos? Falando em inglês e ganhando em dólar. Está lembrado de capiúna? Vamos que eu preparei uma surpresa para você. É de carro? Então. E por que não a cavalo? O que ele estudou na América, ele pensa que é cowboy, capiúna. Vamos lá, meu irmão. Vai, cowboy, vamos nessa, vai. Vai, cowboy, vamos nessa, vai. Vai, olhe novo. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Aplausos 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 O nosso velho camarada. E não é o padre? Padre? Vestido assim é difícil acreditar. O padre pra mim usa batina, raspa coroa. E só diz amém. Destaco Joana Dark, Salomé dos Sete Véus. A Dalila de Sansão, que brigou com o coronel. Antes que a memória esbarre, diga e não é por favor. Quero falar com você. Falar o quê? Tem a dita caribau, tem a Mary que morrou, tem a Maria Pitéria. Sobre a violência de seus homens, Aldo. E sobre a justiça. O antetempo. Ô fiário, a justiça tá toda aqui. Aqui o juízo, promotor, delegado, andançando. Se quiser, vai lá falar com eles. Agora se não quiser, padre, vá se queixar o bispo. Raulino, nós fomos amigos desde... Nós fomos amigos. Fomos. E é em nome dessa velha amizade que eu vou lhe avisar. Essa terra é minha. E ninguém vai me tomar. Tá gostando? Tô cansado. Leva pro casebre. Perto do deck. Vamos lá, vamos. Vambora? Alô, 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 alô Vamos lá. 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 Rebo! 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 Aulino? Vem cá. Dá uma olhada. Muita pedra e muito mato. Lembra do nosso tesouro fenício? Nosso tesouro fenício é aquele ali. Ei! Fome de terra é que nem fome canina, moça. Quanto mais partura, mais fome dá. E nesse banquete a sobremesa somos nós. Tá vendo ali, ó? Eram casos de morador, de bolseiros, como se diz. Eram. Não são mais. Essa fazenda tem essas histórias. É chumbo no couro do pobre e ouro no bolso do rico. Ele ali sabe muito. Eram! 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 Lá! Eram! 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 igam! Amém! Eram! Só pra Fortaleza. Hoje mesmo eu quero essa vaqueira fora daqui. Comprou uma briga feia, moça bonita. Se quiser, eu posso falar a seu favor. Seu Raulino me escuta muito. Eu desenredo o mesmo e desenredo. Seja tão orgulhosa assim não, moça. Por aqui é um bom negócio ser amigo de Crapiúna. Curte com a gente, Raulino. Obrigado. Até logo, Raulino. Até logo, Sr. Prefeito. Pode ser. Muito bem. Por que a cena? Fui reclamar meu cavalo. Ela me afrontou. Eu autorizei. Eu autorizei. Aquele cavalo é meu. Não se esqueça, meu irmão, que eu também sou dona disso aqui. Quem administra sou eu. Você não tem que autorizar nada aqui. Eu gosto dessa moça. Maria, traz meu calmante. Eu tenho a impressão que eu devo alguma coisa a ela. Por mim ela fica. Pra evitar escândalo eu vou tirar a Luzia do campo. Por enquanto. Aquele cavalo é meu. O que é o problema, minha irmã? Não é o cavalo. É o garanhão. E o seu problema é falta de mulher. Nunca mais se atreva a repetir isso. Nunca mais. Tô Emanflow. Se sentir. Se sentir. Correndo. Segundo. Luz que eu amalinte, entretanto, não terminou. A CIDADE NO BRASIL Sele o meu cavalo. Esse não! Aquele. Me diz a rei, vou sair de carro. A CIDADE NO BRASIL Por que fez aquilo com a moça? Ela sabia que você é meu. Ninguém é meu dono. Quis humilhar a moça, me humilhou também. Nunca mais quero lhe ver. Beleza! Já acabou o serviço, Tocquato? Você me espera em casa. Sim, senhor. Quanto é que você quer pra nunca mais ver minha irmã? O senhor pensa que a gente é feito boi? Ou uma cela que compra na feira? Por gente não se dá dinheiro não, senhor Raulino. Você é valente, não é, Tocquato? Só que eu já comi toicinho com mais cabelo. Diz que às vezes dá indigestão. O senhor procura outro vaqueiro pro meu lugar. Era isso que o senhor queria? É isso que o senhor procura, não é, Tocquato? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É mágico. Gostou? É teu. Você não ia amanhã? Eu ia, Alvina. Eu ia. Mas eu resolvi adiantar. Pode ir, Luzi. Seu trabalho acabou. Bonita tua vaqueira. Eu ia, Alvina. E aí, Alvina. Aplausos Aplausos Temos que ter cautela Sua situação é diricada Eu acho Que você devia esperar mais um pouco Não, seu padre Eu quero começar a trabalhar já Senão a vaca vai pro brejo Nos vemos amanhã às quatro Combinado, então Amanhã às quatro horas Certo Abença, seu padre Até logo, teu prato O que é que é tudo? 140 cruzados Vai mesmo, né? Com a turma do padre Se eu fosse você Me afastava do padre E de dona Teresinha Aquela mulher da azar Com a turma do padre Com a turma do padre Com a turma do padre Você acredita em outra vida, Luzia? Não sei. Tem que acreditar, moça. Como é que Deus, justo do jeito que é, ia colocar homens desgraçados ao lado de outros que tudo tem? Gostei de te conhecer, viu? Pena que conheci tão pouco. Nunca vi vaqueiro melhor. Nunca vi mulher tão bonita. Achei que se vê. Pena que conheci tão bonita. 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 Amém. Hoje, os poderosos corrompem, torturam e matam, confiados na impunidade. Mas amanhã, o que será desses assassinos, quando tiverem de contemplar a face terrível de Deus, transfigurada na face irada do povo? Vá em paz, Torquato, para o lado de Deus. Vá em paz para os campos eternos, onde não existem a injustiça e nem a dor. A tristeza da tua ausência, não sufocará em nós a esperança. Porque a tua presença alegre, o teu canto cristalino, estará em nós. No coração de cada um de nós que te amávamos e continuamos amando. Vai companheiro, amigo, irmão. Alegrar com o teu canto livre as vaguejadas de Deus. Amém. 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 Descanse em paz, Torquato. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome do Pai, do Filho e 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 do Filho. É em nome do Pai, do Filho e do Filho e do Filho e do Filho. É em nome do Filho e do Filho e do Filho. É em nome do Filho e do Filho e do Filho e do Filho e do Filho. Eu vim aqui para rastejar o mato, para ver se eu encontrava alguma coisa. Mas não achei nada. O que a senhora sabe quem matou Torquato? Eu. Eu mato tudo o que eu amo. Era aqui que ele morava. Era aqui que ele me amava. Quando ele me abraçava eu sentia o calor da terra queimando por dentro. Sua força de macho subindo dentro de mim, espalhando dentro de mim. Eu soluçava, gemia. Agora tudo acabou. Eu tinha ciúmes de você, Luzia. Seja minha amiga, por favor. Seja minha amiga. Há mais de uma semana ele estava fora do Campo Real. E se saiu foi porque quis, delegado. O corpo foi encontrado aqui na cidade. Para que quer investigar na minha fazenda? Eu não adimito, não. Raulino. Tudo o teu maneiro de fazer. A investigação é um processo cotineiro. Proforma. Proforma. Seu juiz. Não tem proforma nem profora de forma. Ninguém vai me desmoralizar. Ninguém entra em Campo Real sem o meu consentimento. Para de bater essa merda que eu estou falando. Colaborar com a justiça não desmoraliza ninguém. Padre. Por favor. Não complique mais o que já está para lá de complicado. Está me acusando, Padre? Ainda não. Eu sempre achei que um dia a gente ia se enfrentar. Está me ameaçando, Raulino? Ainda não. Mas acho bom você ficar fora do meu caminho. Comenta-se que é Torquato e... E? Crapiúna? É meu homem de confiança. Por quê? Você pode investigar onde quiser. Mas fique fora de Campo Real. Pode escrever tudo o que ele falou. Ele era nosso amigo. A gente não pode deixar que ele fique assim como o difunto sem dono. A gente quer justiça. E você quer justiça. E você quer... O que ele quiser... E você quer... E você quer... E você quer... Encomeração é essa? O que que há? A gente quer que a polícia prenda quem matou Torquato. Pois eu também quero. Agora vocês podem voltar pro trabalho de vocês. Mas o senhor proibiu a polícia de entrar aqui. Proibir sim, e daí? A gente veio pedir pro senhor consentir. Cândido, eu não esperava isso de você. Logo você que nasceu aqui em Campo Real, teu pai trabalhou pro meu pai? Bom, gente, deixa isso comigo. Vocês podem voltar pro trabalho que eu dou isso por esquecido, viu? Só se o senhor permitir. Tá querendo me afrontar, Cândido? Pois muito bem. Quem tiver satisfeito pode ficar aqui em Campo Real. Quem não tiver satisfeito, que faça suas trouxas e vão pro diabo que os carregue. Luzia, eu preciso de você no campo. E aí E aí E aí É assim que você recebe de volta o seu maridinho Que vai ser candidato a deputado federal Eu já sei de tudo, Terezinha Sei porque os homens estão aí fora Sei quem morreu Por que morreu Eu sei de tudo Mas eu lhe perdoo Eu sou assim Um coração sensível e apaixonado Falando nisso Eu e Alexandre temos planos Contamos com você O grão engravida a terra E no suor o milagre Multiplicar o pão na mesa Na mesa que não te cabe E a voz que Deus te dá É como o sol de queixada Uma fornalha que arde Não há um senhor sem terra Nem terra sem um senhor Homens virando boiada Alegria perde a cor Já nem se vê diferença Manadas na penitência E em silêncio Ficou Cultivar o grão na terra Com ele fazer o pão Abrigar o corpo e a alma Ter direito a esse chão Faz tempo que o tempo mede Tanta distância que impede Se clarear a visão Dá licença Ficou pronto Tá bonito Gostou da capa? Eu que fiz Eu quero ficar sozinha Eu acho que eu sei Por que você está aqui O que você está fazendo Nem um macho fazia Mas se lembre Uma mulher quando aprende a odiar demais Desaprende a fascinar Eu quero ficar sozinha 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 A CIDADE NO BRIN 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 Aplausos 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 Ê, boi! Ê! Ê! Ê, boi! Ê! Seu crapiúna não aboia nunca? Quase nunca. Difícil o vaqueiro bom que não aboia. Por quatro aboiava bem. Sabia muito aboio bonito. Seu crapiúna não sabe nenhum, não? Um ou outro. Com a vida que a gente leva, nem dá prazer a boiar. De tanto obedecer, um dia se perde a vontade. Perde o gosto pela vida. A vida de quem, seu crapiúna? A sua? Ou a dos outros? Dia desses, eu aboio pra você ver. E você? Você tem que decidir de que lado você vai ficar. Eu respondo por ela. Desde quando você responde por alguma coisa, Marcelo? No caso específico, eu respondo. É, os tempos estão mudando aqui em Campo Real. Só se fala disto. Violências contra as famílias dos poceiros. Crimes misteriosos. Entravização da polícia. E também violência e medo em Campo Real. Você está ficando famoso. Eu só quero saber de que lado você vai ficar. Do lado que sempre estive. Do lado que vai vencer. Procure outro advogado. Ah, eu... Eu ia esquecendo. No caso específico... Estamos com Alexandre. Fora daqui, seu como biqueira! Advogadinho de merda! Explorador de mulher! Fora daqui! Baitoura! Eu não quero mais você na minha frente, seu merda! É isso aí? No 그러니까. 촬영ás! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Matos. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau, David Vitoba. Tchau. Tchau, David Vitoba. Coronel Silvestre, ou Benjamin. Coronel Janjão, senador. A presença dos senhores é uma honra para mim, muito obrigado. Conversar nunca matou ninguém, né? Fórum Construtiva e Colaborazione entre Brasileiros e American Boys. O que é o budget? O que é o budget? O que é o budget? Mas tenho que dizer, agora, o banco está tudo bem, ponto por ponto. A grande postura. Por favor, tenha um sinto. Obrigado. E, ah, me diga, Coles, o que é o jane? O jane é o jane. Senador, padre Fiali. Eu espero que esse encontro seja o início de uma nova convivência. Lobos e cordeiros não convivem muito tempo. Mas os homens convivem, padre. Deus os permita que sim. É assim que se faz. É melhor um acordo razoável do que persistir no conflito. Não, Maciel. Nesse caso, eu acho que nós fizemos um excelente acordo. Senhores, por favor, estejam à vontade, com licença. Oh, sorry, excuse me. Eu tava sentindo a tua falta. Sorry. Luzia, esse é Paul Benjamin, aquele amigo meu dos Estados Unidos que veio pra trabalhar conosco. Hi. Pleased to meet you. Oh, oh, oh. Oh, oh. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Oh, sorry. Excuse me. Seu gosto está ficando cada vez mais sofisticado. Você é nojento. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não... Não, não. Ah, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Tchau! Conseguiram controlar o gado. E aquilo? Quem controla? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pássara. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O QUEerto IS feminismade deu para você? ACA GONOU A FESTA O GRIGO Bcusseste DA CIDADE NO BRASIL COME John O QUE VOCAL JSOU FAZENDAS O leven alguém A CIDADE NO BRASIL Haine Aulino! 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 Vem pra cá, se tu é homem! Tá ficando maluco, ué! Eu não devia ter feito isso, não! Maluco tá você, Alexandre! Eu te criei, desgraçado! Eu sacrifiquei minha vida por tua causa! Sem saber que eu tava criando uma cobra venenosa! Você sabe o que que a gente faz com uma cobra venenosa? A gente mata! Aulino! 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 Minha pedra cristalina que no mar fosse encontrada entre o calisbento e a hóstia consagrada. Treme a terra, mas não treme o nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Assim treme o coração dos meus inimigos quando olharem para mim. De bens em cruz, mas não tu a mim. Entre o sol, a lua, as estrelas, as três pessoas da Santíssima Trindade, com o manto da Virgem sou coberta. Com o sangue de Jesus sou valida. Amém. 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 Está esperando alguém, é? Pelo senhor. Não sabia que tinha um fuzil. Tem muita coisa que o senhor não sabe. De onde é que você veio, menina? Tucanindé. Só para ouvir o senhor aboiar. Eu bem que já desconfiava. Então, por que não me matou também? Ninguém mandou? Eu só faço o que me mandam fazer. Eu não sou com você. Os meus enredos, eu não sei desenredar. Quando o canário abre o bico Deixa o tempo, meu bem, corre, menina e mulher, correm os homens também. Chore quem tem de chorar, que eu não sou para ninguém. E aí... E aí... Vem, vem! 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 O Grão Engravida O Grão Engravida Nem terra sem um Senhor Homens virando boiada A alegria perde a cor Já nem se vê diferença Manadas na penitência Que em silêncio ficou Cultivar o grão na terra Comer e fazer o pão Abrigar o corpo e a alma Ter direito a esse chão Faz tempo que o tempo mede Tanta distância que impede Simplarear a visão E aí 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 Abri minha janela Pra ver a cor do mar Jangada leve flor A deslizar Entre espigas E cana verde Rompe amanhã Rompe amanhã No arraial Na beira da praia Um porto corta o céu A voante Cigana te vejo Fluindo Fluido que vem da fonte Espanta ao brilhante Espanta ao brilhante Da nossa fome Luzia Menina Homem Espanta ao brilhante Da nossa fome Luzia Menina Homem Ortizia É A A Es Baranda da esperança, fornalha que está em nós No duro aço da voz No som desse falar, quem vem desse lugar Traz no seu traço o chão Branca é a flor do algodão pra o teu corpo enfeitar O ouro do sol já reflete pra o teu no decifrar E esse enigma faz revelar Arromando o teu olhar E esse enigma faz revelar Arromando o teu olhar Arromando o teu olhar Arromando o teu olhar Arromando o teu olhar Amém. Amém. Amém.